Vitória do Cruzeiro contra o Novo Horizontino, né? Importante o Ralfa Silvento vai estrear pelo Cruzeiro. E com essa modificação, logicamente, o Lincoln é uma contrata... Lincoln... De cabeça. Bem definida, né? O torcedor já sabe. Se desarrumasse todo e não teve a recomposição. Por isso chegou na área com superioridade numérica e muito bem equilibrado pra fazer o gol. A bola, um Cruzeiro organizado que não perde. A boa, bola cruzada na grande área. A defesa tira, tira mais ou menos com o Vila-Santi. E aí tem a falta, jogo parado, falta do Lincoln. Futebol na Globo. Era pro Vila-Santi, ela volta pro Silis. Silis no Lincoln. Ataca o Cruzeiro. Lincoln tenta o passe. Não conseguiu dar... Até chance de virar. O Grêmio também teve num contra-ataque organizado pelo lado esquerdo no pé do Janderson. O jogo foi bom. Mas muito bom jogo, Gogo. Gostei muito do jogo, movimentação... E aí tem a falta, gente. E aí